Olá pessoal, eu vou trazer aqui mais uma vez uma lição da Elixir School, um dos melhores recursos gratuitos para quem quer aprender a lixir, e eu vou trazer esse conteúdo que está também no livro do Ulisses Almeida, que eu também acho muito bom, mas aqui está de forma gratuita, então eu vou usar esta página aqui, tarefas mix customizadas, mas eu não gosto dessa tradução de custom, mas qual é o nome mesmo em inglês? Eu acho que é custom, vamos ver aqui, olha, custom mix tasks, se a gente colocar em espanhol vai estar tarefas de mix personalizadas, está vendo? Em espanhol eles colocam o que eu acho que é o termo certo, a melhor tradução, personalizadas, mas tudo bem, depois a gente pode entrar em contato lá, fazer um pull request e melhorar essa tradução. Se bem que por outro lado, a língua portuguesa ela é muito flexível, então talvez esse termo já tenha sido agregado à língua portuguesa, não tenho certeza. Mas vamos dar uma olhada aqui, então introdução, configurações, tarefa mix customizada, inicializando sua aplicação, tarefa mix e ação. Então aí eles começam a falar que é comum querer estender as funcionalidades de sua aplicação a lixir, adicionando tarefas mix customizadas. Então uma vez eu usei isso aí para fazer um sisteminha que os meus alunos usavam, chamando essa tarefa mix personalizada que eu tinha criado. Então como eu disse, eu aprendi isso lá no livro do Ulisses Almeida. Antes de aprendermos como criar tarefas mix específicas para nossos projetos, vamos dar uma olhada em uma já existente. Então aqui eles falam dessa tarefa phx.new, phx.new, e aí tem um argumento, myPhoenixApp, que é usado, essa tarefa é usada lá no Phoenix, que é o framework web escrito em lixir. Como podemos ver no comando shell acima, o framework Phoenix tem uma tarefa mix customizada para criar um novo projeto. Então vocês já sabem que quando eu quero criar um novo projeto em lixir, eu coloco mix.new o nome do projeto. Quando eu quero criar um novo projeto em Phoenix, eu tenho que colocar mix.phx.new, e aí ele cria mais do que se cria num projeto básico lixir. E se quiséssemos criar algo parecido para o nosso projeto. Bom, bem, a boa notícia é que nós podemos e lixir nos permite fazer isso de um modo fácil. Então aqui eles vão mostrar como configurar uma aplicação mix básica. Então inicialmente você cria um projeto mesmo básico com lixir. Deixa eu abrir aqui o... Então eu vou seguir exatamente o que eles estão fazendo, mix.new.hello. E aí eu vou mudar para a pasta hello e abrir o Visual Studio Code. Eu acho que isso aqui ele vai esperar aqui. Agora no arquivo libhello.x, que o mix criou para nós, vamos criar uma função simples que irá imprimir fazer hello world. Então eu lembro que aqui tinha uma forma, eu acho que em outro browser, talvez estou usando o Firefox, eu não consigo criar, copiar e colar sem ser dessa forma aqui. Mas olha, o projeto é esse aqui, o arquivo é esse aqui. Se eu fizer isso aqui, vai estragar meus testes, né? Então eu vou apagar os testes também. E aqui eu volto. No caso aqui, se eu rodar mix test, não vai acontecer nada, não tem nenhum teste para ser rodado. Não é isso? É isso. A tarefa mix customizada que a gente vai criar, vai precisar que a gente crie um novo diretório. Hello lib mix tasks hello ex. Então, hello lib. Então, veja, eu posso pedir para criar um novo arquivo e aí eu vou colocar mix.txt. Então, mix barra tasks barra hello.ex. Coloquei tx, né? Mas tudo bem, dá para renomear aqui. Então veja, eu tenho o hello aqui no lib e eu tenho o hello dentro da pasta mix.txt. E aí eu copio e colo e eu vou entender lá o que é que ele está fazendo. Então, ele está dizendo que hello é o nome do módulo. Na verdade, o nome completo do módulo é mix tasks hello. Para isso eu vou usar mix task, que ajuda a gente a definir tarefas do mix. Tem uma documentação curta que simplesmente ele diz aqui, ó. A única coisa que essa tarefa aqui vai fazer é chamar a função hello say, que a gente acabou de definir aqui. Então, quando eu executo, ignoro qualquer argumento, chama hello say. Vamos, em primeiro lugar, vamos fazer um mix test. Agora vamos ver como é que a gente chama isso aqui, ó. Note que agora nós começamos o código do death module com mix tasks e o nome que queremos usar para o nosso comando. Então, obviamente, ele começou com mix tasks, porque eu estou dentro da pasta mix tasks. O nome que queremos usar para o nosso comando, que é o hello. Na segunda linha, colocamos use mix task, que traz o comportamento mix task behavior, né? Comportamento mix task para o namespace, para o espaço de nomes. Então, declaramos uma função run, que ignora qualquer argumento, quaisquer argumento por agora. Dentro dessa função, chamamos o nosso módulo hello e a função say. Ok. A questão é, será que se eu fizer mix hello aqui, já vai estar funcionando? Funcionou. Então, ele simplesmente chamou o hello world. Veja, super simples, né? Inicializando a sua aplicação. O mix não inicializa automaticamente a nossa aplicação ou qualquer uma de suas dependências. Não há problema nisto para muitos dos casos de uso de tarefas mix. Mas e se precisássemos criar uma tarefa que o usuecto interage com o banco de dados? É, eu não gostei um pouco dessa lição, porque faltou, assim, você acabou de criar uma tarefa mix. Ela funciona, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, mas eles não mostram para a gente que ela funciona e já vão entrando em outras coisas mais avançadas. Mas ok, você pode ter um banco de dados, né? Que vai guardar informações de forma persistente. Para isso, você vai usar o ecto. E aí, é isso aqui que eles vão melhorar, aumentar a funcionalidade. Neste caso, precisaríamos ter certeza que a aplicação por trás do ectoRap foi inicializada. É, eu realmente não olhei aqui em que lugar está essa custom mix task. É, olha, aqui tem o básico, aqui tem o intermediário. O primeiro do intermediário é esse custom mix task. E o ectoRap só aparece lá depois. Então, acho que mais uma coisa para contribuir, quem quiser contribuir, contribua lá com o pessoal da Elixir School fazendo essa observação. Pedindo para eles colocarem aqui a informação de que essa tarefa aqui, por si só, já funciona. Eu acho que pensando assim, em passos de bebê, eu colocaria aqui. Eu não sei se eles vão fazer isso. Aqui está o mix hello. Aqui eles colocaram. Mas seria interessante mostrar com o uso do argumento. O que será que acontece se eu colocar aqui io.inspectarcs? Se eu chamar aqui mix hello, o io.inspectarcs não mostra nada. Se eu colocar mix hello, Adolfo... Interessante, né? Então, olha, pensando nisso, eu poderia melhorar essa mix task aqui, por exemplo, dizendo que eu vou receber o nome da pessoa. Não, na verdade, eu vou receber args. E aí, eu posso dizer que eu vou passar os args. Só que lá no hello, eu posso dizer o seguinte. Que se eu não receber nada, eu coloco hello world. Se eu receber algum nome, e aí eu posso ignorar o resto, eu escrevo o nome da pessoa. Mas isso funciona, depois a gente testa. Então, se eu coloco simplesmente mix hello, ele vai dizer hello world. Se eu coloco mix hello Adolfo, ele vai escrever hello Adolfo. E, obviamente, eu não preciso mais fazer esse io.inspect aqui. Então, eu acho que o mais natural aqui, nesse caso, seria isso aqui. Para mostrar como se faz uma mix task. Ou eu não recebo nenhum argumento, chamo uma função, ou eu recebo um argumento e uso esse argumento passando para essa função, talvez para outra função. Mas, ok, vamos continuar, então, com o que está na Elixir School. Então, aqui, ó. O mix não inicializa automaticamente nossa aplicação, ou qualquer uma de suas dependências. Não há problema nisto. Para muitos dos casos, os tarefas mix. Acabei de mostrar dois casos. Mas e se precisássemos criar uma tarefa que usa o Ecto e interage com o banco de dados? Neste caso, precisaríamos ter certeza de que a aplicação por trás do EctoRap foi inicializada. Não entendi nada aqui, porque eu não uso Ecto para nada. Eu não conheço Ecto. Mas, quer dizer, não entendi nada, é exagero. Mas eu entendi, vai ter uma aplicação que vai usar o repositório. Existem duas maneiras de lidar com isso. Explicitamente inicializando uma determinada aplicação ou inicializando toda a nossa aplicação, que, por sua vez, inicializará as outras de sua árvore de dependência. Vamos ver como a nossa tarefa mix inicializa... Opa, mais um erro. Inicializa a nossa aplicação e suas dependências. Então, aqui... Ah, aí ele está fazendo... Está dizendo que eu devo colocar aqui um... Mixed Tasks. Vou tirar esse comentário aqui, porque eu mudei. Então, eu vou rodar o app start. Vamos ver se faz alguma diferença aqui para o nosso caso. Talvez o app start... Não, não fez nenhuma diferença. Simplesmente rodou o app start. Ué? Não, demorou, mas funcionou. Simplesmente chama... A função agora, hello, say, é um. Então, ok. Agora sim, olha. Vamos verificar a nossa tarefa mix. Enquanto estivermos no diretório, ela deve funcionar. Na linha de comando, digite mix, hello. E vamos ver o seguinte. O mix é bastante amigável por padrão. Ele sabe que todos podem cometer um erro de ortografia. Então, ele usa uma técnica chamada fuzzy string matching para fazer recomendações. Não sabia disso. Vamos colocar lá. Mix, how, Adolfo. How é inferno. Did you mean hello? Maravilha. Ah, eu não testei. Se por acaso eu colocar aqui hello, Adolfo, Gustavo. Ele vai mostrar obviamente só Adolfo. Mas se eu colocar hello, Adolfo, Gustavo, entre aspas, ele vai colocar Adolfo, Gustavo. Exato. Como eu esperava. Você notou que nós introduzimos um novo atributo, short doc, no módulo. Notei. E não sabia que existia. Isso facilita quando a aplicação está pronta. Como quando o usuário executa o comando mix help no terminal. Ah, é para isso. Você coloca mix help hello. Mix. É mix. Mix help hello. Mix hello. Hello mix task. Não entendi. Onde foi que ele pegou aqui? Ah, então é só mix help que eu tenho para falar. Mix help. Cadê o mix hello? Mix hello. Simply calls the hello say one function. Perfeito. Funcionou bem isso aqui. Bem prático, né? Não sabia. Não lembro se o Ulisses disse isso no livro dele. Ok. Nota. Nosso código deve ser compilado antes que novas tarefas apareçam na saída do mix help. Podemos fazer isso executando o mix compile diretamente ou executando a nossa tarefa como fizemos com o mix hello que acionará a compilação para nós. Ok. Agora, é. Mais uma leve crítica aí. Mas, claro, eu estou querendo ajudar. Eu sou fã do... do... Elixir School. Eles introduziram essa questão aqui do app start, da questão do acto, mas não mostraram isso na prática. Então, eu também não sei o que fazer nesse caso. Ele não mostra depois. Então, a aula vai ficar por isso mesmo. Eu acho que isso aqui é o suficiente. O meu plano, no meu curso de Elixir, que eu vou começar em duas semanas, é que, por exemplo, eu tenho uma coisa assim, uma aplicação chamada Wordly. e eu chame MixWordly. E aí, ele vai... Por exemplo, aí você diz... Ah... Interessante. Eu coloquei MixWordly, ele simplesmente parou. Ah, tudo bem. Mas a ideia é que ele escreva uma mensagem aqui, sei lá, digite uma palavra com cinco letras. Aí eu digito a palavra antes. Aí ele vai dizer, olha, você errou... Errou aqui, acertou aqui, sei lá. Seria um Wordly modo texto. Para quem não conhece o Wordly, vou entrar na versão brasileira do Wordly, que é o termo. Ué, o link está errado? Ah, é porque são três Os. É o famoso jogo dos quadradinhos. Veja, quando eu digito test aqui, ele me disse, olha, o único que está... T, E, S, T, não aparecem na palavra. O A aparece, mas não nesse lugar. Vamos ver se águia. Não, olha. Ah... Isso aqui provavelmente não é uma palavra. Ué, ele considerou? A voar. Interessante. Ah, não. Ele não está... Eu achava que isso aqui queria dizer que o A era necessariamente agudo. Não é. Será que pode ser alçar? Não é. É difícil, né? Tem muitas palavras assim. A... Opa, pode ser andar. Não é andar. É, eu vou... Vou provavelmente errar aqui. A chance está grande. Não, só se fosse APAR. Não tem mais nenhuma vogal, né? NH também não faria sentido. Não tem mais sentido. AR, alguma coisa. AMAR, também não faz sentido. AMAR, AMPIAR, não. ABRAH também não existe. Ó, uma coisa legal também no Word. Aqui, por exemplo, se eu colocar ABRAH, ele vai dizer não existe. Isso seria importante a gente ter lá no nosso Mix. Mas, veja, eu estou fazendo isso aqui tudo com clique. A minha ideia é fazer isso em modo texto com a tarefa Mix. Mas deixa eu só terminar isso aqui. A, J. É, até para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou terminar por aqui. Pois, entrem aí no termo. Se você estiver assistindo hoje em 23 de fevereiro, vai estar lá. Você vai conseguir tentar. E se não der certo, ele vai mostrar para você a resposta. E se não, você pode tentar. Se você procura qual foi a palavra termo do Google em 23 de fevereiro de 2022, você vai descobrir essa palavra aqui. Um grande abraço a todos e a todas. Até a próxima.